O que fazer então, Ana, para conseguir se aposentar direito? Pois é, isso é o desafio, é planejamento mesmo. Eu acho que a gente tem duas coisas. A gente tem que sensibilizar os jovens que eles têm que se preocupar com isso. É uma questão de autorresponsabilidade. É muito difícil um jovem hoje de 20 e poucos anos, 30 anos, achar que vai ser o INSS ou o governo que vai cuidar da aposentadoria lá para frente. Por quê? Porque esse jovem vai viver mais de 100 anos. Então a gente tem a questão da longevidade que está pesando um pouco mais ainda nessa equação. E ainda no Brasil, as pessoas 9 em cada 10 brasileiros acreditam que viverão do INSS, que o principal recurso virá do INSS. Então a gente está falando de uma esperança que ela não vai se concretizar. Muitos jovens, né? Muitos jovens ainda. Então a gente tem a geração agora que está enfrentando essa situação, esse problema não à toa. Os beneficiários do INSS, os aposentados, eles estão endividados para caramba por conta do consignado. Então essas pessoas estão fazendo um miúdo ali para conseguir pagar as contas. Então é conseguir se planejar, de repente contar com uma rede de apoio para que a situação não fique mais grave do que está. Agora, quando a gente está falando de uma conscientização, as pessoas precisam entender a urgência disso. Porque as regras estão mudando constantemente. Esse valor não vai suprir as necessidades básicas. E se a gente parar para pensar, o jogo da vida começa com 25 anos. Que a gente começa a ganhar dinheiro entrando no mercado de trabalho. Se a ideia é se aposentar aos 65 anos, a gente está falando que em 40 anos a gente tem que produzir renda para poder viver, para pagar as contas e também para poupar. Porque para a gente conseguir ter renda, complementar ao INSS por 35 anos, que é dos 65 anos até os 100 anos. Então é um grande desafio. É planejamento, é o senso de urgência. A gente não olhar essas propagandas de margarina e achar que a aposentadoria desse jeito não é. Ela é muito heterogênea e ela pode trazer bastante aperto para as pessoas.